Sejam bem-vindos ao canal Golf, Oscar Romeu e hoje vamos para mais um Bocon Pilatos, Papa Charlie 1.2, direto aqui do Labasse, esse aqui é o Papa Charlie 1.2, bela máquina aqui ó, que vocês aí do canal já conhecem bem, uma belíssima aeronave, com capacidade, esse já é com Glass Cockpit, esse é o Papa Charlie 1.2 NJ. Estamos aí a bordo do Cessna Citation Latitude, pela TAM Executiva, estamos aí observando, aí vamos dar uma olhadinha aqui na aeronave, estamos acionando aí os sistemas, estamos aí direto do Labasse 2018, direto aqui de Congonhas, essa é uma belíssima aeronave, bem espaçosa, para vocês terem ideia do tamanho do espaço, estou em pé, tem 1,80m, estamos aí a bordo do Embraer Legacy 500, uma belíssima aeronave aí da Embraer, que não fica atrás aí de nenhuma companhia e é produto nacional pessoal, 100% nacional, show de bola aí, vocês podem ver, estou em pé na aeronave, vamos olhar aqui o painel do Legacy, impressionante como a Embraer não fica atrás de nenhuma das gigantes, é, bem bacana aí o Embraer, o Legacy 500, obrigado aí, vamos comprar aí Embraer pessoal, Embraer, produto 100% nacional. Estamos a bordo aí do Challenge, da Bombardier, Challenge 350, uma belíssima aeronave aí ó, vou ficar de pé aqui para vocês terem uma ideia, 1,80m, bem espaçosa, é uma aeronave muito bacana, vocês podem visualizar aí ó, exato. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.